Música Quem falou que ia fazer a praça e cumpriu, fez a praça pra mim, eu estou muito feliz. O melhor presente que eu ganhei esse ano é essa praça pronta, aqui em Jardim Alun. Vendo a grama do jeito que está é outra coisa, é muita alegria, muita felicidade poder trazer isso para os moradores. Eu como presidente fico muito feliz e agradecido ao nosso prefeito por ter feito isso pela gente. Fazendo parte da nossa rotina, entregar reformas nas praças, novas praças. Sexta-feira teremos duas grandes inaugurações, que é o viaduto do Gramacho e também a estação de tratamento de água, onde vai beneficiar 150 mil pessoas em Jardim Primavera, Saracuruna, Campos Elíseos. E no sábado a entrega da maior e melhor vila olímpica do Brasil. A prefeitura do Rio que mais consegue recursos para a saúde, recursos para obras como essa, é a prefeitura de Caxias. Ninguém resiste a prefeito bom. E eu conheço isso, meu irmão. Então, você está de parabéns, cara. Caxias está de parabéns. Forte abraço, gente. Música Música Música